O que o candidato está impedindo? É impedir, ó Abrir a geladeira Aí você puxou Na hora dessas os caras da Arábia Saudita estão todos Se açaí tem gosto de terra, eu sou uma minhoca Hoje eu tô de um jeito que eu não posso nem dançar creme Mas o que houve? Tá doente? Tá com dor? Não, porque pra dançar creme tem que ter disposição E eu não tenho nenhuma Cem reais agora, com um presente misterioso Cem reais Quem veio pra faculdade, mas não vai pra cu dadá Larissa, Larissa se controla Ai Jesus Olha as pernas, eu vou te dizer um negócio bem que eu tenho tanto noxo Desses pessoal botar o alto, é que eu vou avisando que alguma coisa falando Da hora eu vou desgraça, peidando, eu fico louca de ódio com isso Gente, é uma falta de res... Com você tudo fica tão leve, tá quieta, que eu te levo na baruca das... Eu gravei... Ah, seu pai fala muito mole E quem disse, meu pai fala mole Verdade, eu não falo mole Papai Para Meu pai não fala mole, ele fala é grosso Bastante grosso Papai Corre Jaxos, corre Meu marido chegou, meu marido chegou Corre Quem é meu marido? Oi? Quem é meu marido? A Mota Gana, meu marido Meu pai, respeitinho A mãe Seu mãe não soube, eu vou corrigir Sim, e por que você correu? Por que você correu, não fala? Tomou susto, pai É uma coisa infinitiva, é um substantivo infinitivo Para nós todas as nações A panaba monocibra é um... É duas cibras E a tricibra é três cibras E a paparoquicidas é a que passa de três cibras O miserável é um gênio Eu não entendo por que o domingo é tão perto da segunda E a segunda é tão longe do domingo, né? E foi a mulher O que foi que te mordeu? O que foi que te mordeu? O que foi que te mordeu? O povo de Deus É... Tropiculo de grau Quatro agentes e um bebê Versão brasileira É beta-rista Cine-vídeo Não é beta-rista não Você cara é beta-rista Mano Ah Eu não vi a dívida Aí o padre chega pra abrir a igreja, ele percebe que tem dois ladrões no forro. Aí o padre fala com aquela voz bonita, quem está aí? Olha os ladrões lá em cima, é nós. Aí o padre, nós quem? Olha os ladrões com medo, né? Os anjos do senhor. Aí o padre, se vocês são anjos, saiam voando em sua misericórdia. Olha os ladrões, nós não pode, nós é fiotão ainda. Cara, você tá com a pele bonita. Tá com a pele bonita, cara. Assim, hein? Faz uma pose aí. Nossa. Caramba, cara. Oi, escolhe o número de um a mil. Seis. Aê, ganhou seis reais. Agora você. Sete. Melcinha disse que tem uma surpresa pra mim. O que? Caramba, merda, menino. Que lindo, eu amei. Muito romântico. Ah, palhaço. Qual o teu signo? É, bissexual. Ora não, é. Bissexual, é. Que lindo, eu amei. Como eu e minha mulher dividem as contas aqui com o caso. Ela paga o aluguel, a internet, a água, a luz e o mercado. E eu dou dinheiro pra ela pagar. Não, não, não. Oi. Por que que a chuva pegou o ônibus? A chuva pegou o ônibus? Por quê? Não sei, por quê? Porque ela era a chuva passageira. Não. Nossa, tá pergadinho. Olha, acabou de fugir da nota de 20, ó. Ai, não, é o calor, é o calor. Vala-me deus. Tá tão quente que queimou os cabelos do ônibus. O desafio é jogar a pedra com a mão esquerda sem parecer gay. Ih, já perdeu. Fica à direita. É, já perdeu. E agora? Tá vendo? Ó, ó, bicho, aqui eu aprendi agora. Vem esse bichinho aqui, ó. Vem aqui, ó. Não é mágica não, tá vendo? Enquanto eu botei esse bichinho aqui assim, ó, ele vai andando. Será que você vai olhar só pra ele? Bota a mão assim. Assim, peraí, ó. Você pega assim na sua mão e bota aqui, pronto. Tá vendo aqui? Cinco cento nele. Tá olhando? Agora eu vou tirar o cérebro lá, ó. Agora bota as duas mãos assim, ó. Assim, bota. Eu disse que você me pagava. Eu disse que você me pagava. E minha filha, que na hora do parabéns, ficou mandando os convidados irem embora. E a chuva já parou. E a chuva já parou. o pai você pode usar para mim para mostrar aqui as pessoas eu não sabia não a gente sabia não achei que estava só descansando as vistas pode experimentar aqui para mim só para as vistas porque não não acabou uma banana pode fazer o que aí gente ela ela é mais ou menos assim ó ela tem uma pegada mais linda sabe ela tem até um bebê aqui na frente ó bora 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 calma eu tenho que mostrar e ela é assim ó mostra do lateral tá vendo a trás ela é mais curtinha na frente ela é maior ela vai ficar mais ou menos assim é porque eu não tenho como experimentar agora mas ela vai ficar assim e aí gostaram não é isso agora eu vou tirar tá pode tirar mesmo rápido Obrigado viu trabalhando trabalhando você tá filmando você trabalhando para vai mexe vai queimar vai queimar eu já sabe quem fez brigadê foi o vitor tá eu só tô mexendo aqui ó obrigado eu só coloquei os negócio aí na vem hein então engaging e é e aí e aí e aí não acho que sim mas esse aí e 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 aí Então vai por aqui também bem né Apoia Pega embaixo da mesma coisa que tá pegando em cima Calma Ai meu Deus, parece que tô aprendendo a dirigir Olha o meu coração, tô acelerada Por favor, Pabria, vamos? Para mãe Para de ser bunda mole Ai, tô tremendo, eu vou derrubar o pudim Quer ouvir? Não Tá, vai, um Um, dois, três Vai, é só um tombo Vai Nossa Só vai virar um monte de coisa E não soco demais Vai, é lógico, cara Vai, é lógico, cara Tem que pra ver se isso vai rápido Pera aí Ai, foi tão pisado Assim 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 Ele vem se deslocando Não, Pé Ó Sentiu? Tá leve igual? Por inteiro? Não sei, tô sentindo Vai mãe, vamos tirar Agora pressa Não sei Resulta Olha filho Quisi foolish Tem que терrar? Tem que ter um t lifecycle Tinha Preciso Segeht Sua Essa Muita Peraí que era pra lá, não dava se existiu ai se existiu se existiu quando a foda apague, apague apague ai ai se existiu ai maravilhosa gente, eu estou aqui com meu pai ai a gente veio eu pedi dois espetinhos de carne ele pediu dois espetinhos aqui meio estranhos, eu vou mostrar aqui pra vocês esse aqui é o espetinho que meu pai pediu toma pai como como seu espetinho e ele pediu dois tá gente eu tava aqui no Felipe ai eu fui me arrumar então eu falei assim você tem um creme hidratante ai ele me deu um danija ai eu passei no meu rosto quando eu abri, parecia que o creme tava novo ai ele falou assim, ai que eu tenho dó de usar ai ele tira só uma lasquinha assim ó tipo bem ridiculozinho e eu meti o dedo e passei no rosto né ai ele morre, não sei o que, não sei o que ai eu fui falar pra ele porque que ele tinha dó de usar ai ele falou, ai que eu acho que não vende no Brasil ele trouxe de Dubai achando que era algo muito exclusivo lelo qual a atividade mais perigosa você já praticou algumas vezes eu já discordei da Bruna eu sabia que ele ia falar algo assim que tristeza acho que já tá bom já tá queimando as beiradas eita misericórdia eita subiu o cheiro de... 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 vou nem dizer o que foi que a palavra é moral não prestou não viu ai que delícia eu vou experimentar mas a textura tá boa viu a textura tá boa ave maria satanás a cunheta raqueta tinha me esquecido oi logo dizendo i love you e ela se derreteu todinha i love you? é quer dizer morena em francês é é é é